salve meus queridos no canal do GRP, mais vídeo pra vocês e rapazes, esse vídeo tá muito bom, tá muito engraçado porque o Marcon da Grota, ele tava junto com o Sabadão aí, dentro do carro, tá ligado? e aí o Sabadão saiu, entendeu? saiu pra pegar alguma coisa lá e tal fora do RP e tal, pra comer, e o Marcon aproveitou e começou a falar da Zara, que tava apaixonado e tal mas então, o Abadão chegou bem na hora, né? O Sabadão, e vocês vão ver o que aconteceu então, ó, se inscreve no canal, deixa aquele likezão sempre tentando trazer pra vocês os meus conteúdos vai vasculhando tudo, vai trazer sempre os meus conteúdos pra vocês aí, e é isso tamo junto, fica com Deus Sabadão se você me ama muito fica quieto obrigado, Sabadão Sabadão se você for deixar eu casar com a Zara, fique quieto não Sabadão, se você vai me dar muito dinheiro fica quieto obrigado obrigado, Sabadão Sabadão se você vai deixar eu encostar no seu ano, fique quieto tá, Dona Zara não apareceu hoje por aí pra tu aproveitar se ele permite, né? Sabadão se você deixar eu beijar a Zara fique quieto obrigado, Sabadão tá, Dona Zara no churrasco de família porra, cara chegando no churrasco de família o Abaddon lá sentado a família toda lá sentada a gente lá conversando tomando cerveja com o Abaddon entendeu, cara? negócio de família tu com aquele packzão tu com aquele packzão de Itaipave embaixo do braço entendeu, cara? porra, cara entendeu, cara? porra a Zara dando rolê indo no shopping entendeu, cara? porra indo no cinema entendeu caralho comprando, sei lá, mano comprando uns baldes de pipoca, mano tá ligado? levando ela pra pintar os dedos do pé ela saindo da do salão de beleza com aquela havaiana branca tá ligado, mano? com os negócios em volta dos dedos pra não ficar, né? pra não zoar a tintura, cara tá ligado? nós andando junto assim uma parada assim, cara tá ligado, cara? o Abaddon vai falar caralho, mano ele é brabo, mano ele é brabo faltou só a depilação tu esqueceu de fazer a depilação a laser porra, entendeu? fala umas coisas aí, chat fala umas coisas assim entendeu, cara? uma parada assim porra, uma parada mais romântica, cara tá ligado, cara? eu sou um cara romântico, cara é, dá pra ver o romantismo na sua face porra, cara eu e ela andando de mão dada com, mano tá ligado? com a aliança da Vivara indo roubar bis nas americanas comendo os bis vendo Netflix tá ligado? porra é, tu vai pagar tudo isso e tu talvez vai roubar bis nas americanas eu tô apaixonado, cara eu tô apaixonado, beleza? eu e ela assistindo o BBB, cara tá ligado? porra comendo um pastel com um cadro de cana tá ligado, cara? uma parada tranquila acordar cedo pra assistir a Copa porque vai ser lá no Catarana puta que pariu nós 5h30 da manhã acordando junto pra assistir a Copa tá ligado? com pijama combinado porra, cara uma parada assim, cara uma parada romântica, cara eu sou apaixonado, cara sou loucamente apaixonado na Zara, cara eu não minto mas, cara eu só quero fazer bem entendeu, cara? eu quero participar da família, cara tá ligado? eu quero, cara eu quero ser uma pessoa que vai trazer orgulho pro Abadão, cara vai ver ele eu e a Zara vai falar caralho, mano tá ligado? ele, mano ele trata ela bem, cuzão tá ligado? porra uma parada assim, cara uma parada fofa, tá ligado? comendo uma pipoca comendo um bis tá ligado? vendo Netflix quer dizer Prime Video tá ligado, cara? uma parada assim, cara tá ligado? peguei a visão é, cara tô te falando, cara comendo um pastel de cana mas tu ia fazer tudo isso num dia só? cara eu ia fazer isso todos os dias da minha vida, cara eu ia viver eu ia viver para agradar ela entendeu, cara? imagina os mini Abadãozinhos, cara por aí imagina eu e ela, cara vendo a fazenda, cara torcendo pra Deolando e Bezerra, cara cara, isso aqui, cara isso aqui é o meu sonho de vida porra, cara uma parada assim, cara uma parada romântica, cara eu sou apaixonado, cara eu sou loucamente apaixonado na Zara, cara eu não minto mas, cara eu só quero fazer bem, entendeu? eu quero participar da família, cara tá ligado? eu quero, cara eu quero ser uma pessoa que vai trazer orgulho para o Abadão, cara vai ver ele eu e a Zara vai falar caralho, mano tá ligado? ele, mano ele trata ela bem, cuzão tá ligado? porra imagina uma parada assim, cara uma parada fofa, tá ligado? mas, comendo uma pipoca comendo um bis tá ligado? vendo Netflix quer dizer Prime Video tá ligado, cara? uma parada assim, cara tá ligado? peguei a visão é, cara tô te falando, cara comendo um pastel de cana mas, tu ia fazer tudo isso num dia só? cara eu ia fazer isso todos os dias da minha vida, cara eu ia viver eu ia viver para agradar ela entendeu, cara? imagina os mini Abadãozinhos cara por aí imagina eu e ela ca vendo a fazenda, cara torcendo para Deolano e Bezerra, cara cara isso aqui, cara isso aqui é o meu sonho de vida é, tu é sonhador mesmo Marrão mas ele nunca vai se realizar só ih eita porra que é isso, Sabadão? que é isso, Sabadão? considere-se morto mas não hoje não, não que é isso, Sabadão? não, não tá se você encostar um dedo na Zara eu vou te matar Marrão Sabadão é, mas Patrão por que o senhor não permite o seu Marrão ter um certo relacionamento com a Dona Zara? porque ninguém pode tocar na minha netinha ela é minha netinha só minha mas de ninguém ela será herdeira de toda a minha fortuna ela deverá apenas estudar e se preparar para este dia chegar eu fui claro mas, Sabadão é, Marrão e só ajudar ela a estudar, cara eu vou estar do lado dela tá ligado? cuidando dela, cara eu vou te matar é melhor você ficar quieto não, não tá bom, tá bom ok, desculpa de volta aqui meus tris e ó, eu achei aqui o Sabadão já deu um recado para o Marrão, né? considere-se morto mas não hoje caso mexa aí com a Zara, né, rapaziada ninguém pode mexer com a netinha aí da Badon se não, meus amigos é morte na certa e não é qualquer morte não é aquela que faz chover espero que vocês tenham entendido então, rapaziada os créditos estão sempre na descrição aí, beleza? os dois fazem um RP maravilhoso aí isso é louco, velho muito bom demais e é isso, passem lá Deus é pro seu caderno de vocês que sempre acompanham o canal aqui sempre tento trazer mais conteúdos para vocês fiquem com Deus tamo junto é nóis Lorde RP aqui o Ed. Tchau Tchau